Que honra é para me chamar de minha mãe A mãe do meu Deus, o meu Salvador Ensina-me, oh mãe, a caminhar na luz Seguindo os passos de Jesus Aquele que tudo criou Te escolheu, você não vacilou Trouxe ao mundo o autor da vida De ti nasceu Jesus Ensina-me a dizer o sim E aceitar os planos do Senhor Oh mãe querida, és para mim Exemplo de amor Que honra é para me chamar de minha mãe A mãe do meu Deus, o meu Salvador Ensina-me, oh mãe, a caminhar na luz Seguindo os passos de Jesus Aquele que tudo criou Te escolheu, você não vacilou Trouxe ao mundo o autor da vida De ti nasceu Jesus De ti nasceu Jesus Ao mundo o autor da vida De ti nasceu Jesus